O que eu falo para a galera é o seguinte, não é para ter medo de crise. Vai ter uma crise? Vai. Quando é que vai ter uma crise? Não sei. Mas que vai ter uma crise em algum momento vai. É inevitável. Infelizmente, tem que falar isso. O investidor na Bolsa tem que saber lidar com momentos de crise, momentos de expansão e crescimento. Você tem 100% de chance que vai ter uma crise? Tem 100% de chance. Pode ser nesse ano, no ano que vem, daqui a dois anos, mas vai ter uma grande crise. E preste atenção, não é para ter medo, porque isso vai gerar uma grande oportunidade para você que é um investidor inteligente, para você que é um investidor com foco no longo prazo. Quem é afobadinho, medrozinho, aí não adianta. Aí é melhor sair da Bolsa mesmo, vende tudo, vai para a renda fixa. Agora, se você quer multiplicar seu patrimônio, se você quer dar grandes saltos no seu patrimônio, é o momento ideal. Crise é igual oportunidade. Crise é igual oportunidade. Por favor, vamos lá. Obrigado.